O que é isso? Obrigado. 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 Amém. 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 O que é o que é? Isto é axteira, que é isto é axteira Aulaiqa hum o khaseroon Agora tui nubesan, zada aixana o chine Khaçare, zada aixana o chine Yubay, yimei lu Yimei lu Kwan-u-kwan-u-kwan-u-kwan-u-majid E-kab-sam-uj-a-ay Allah talha fulmaham Baqi makhlukat chh adh phthidra kaspit kaaim Gubitha wa niya Allah talha Allah talha fulmaham Jinnat insano bagar yimki makhlukat chh Cherind, parind, nabata, jamaata Yim sari chh adh qanuni phthidra kaspit kaaim ta daim Aul tsaatun mishu wa n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n Lanayi kabuda oraya mikjujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuju k taş extraordinary kmvanur Uf d nacional Naluh ke Liverpool Surre-руm yata H fatto yata Rabbah raman Deus te abdêl e caras de Deus, Deus te abdêl, Nós te abdêl e te abdêl, nós te abdêl, Nashua, Independentes, E aí O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Amém. 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 O que é o que é? Amém. Amém. Amém.